Virgem Mãe Aparecida Virgem Mãe Aparecida Peregrinos, longes terras, caminhamos através De altos montes e altas serras, para vos beijar os pés Virgem Mãe Aparecida Nossa vida e nossa luz Pai-nos sempre nesta vida, paz e amor ao bom Jesus Pai-nos sempre nesta vida, paz e amor ao bom Jesus Estendem os vossos braços e trazeis o peito em cruz Para vos guiar os passos para o reino de Jesus Virgem Mãe Aparecida Nossa vida e nossa luz Pai-nos sempre nesta vida, paz e amor ao bom Jesus Pai-nos sempre nesta vida, paz e amor ao bom Jesus Virgem Mãe Aparecida Virgem Mãe Aparecida